Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, oê! E aí, Arthur, o que é o Natal? O que você acha que é o Natal? Natal é... sou eu. É você? É lindo. Natal é Arthur? Lindo igual eu. Lindo igual eu? Ah, não, mano. Tá aí uma cantada, mano. Lindo igual eu, Natal. Se quiser, pode falar alto também. Ah! Caramba! Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado a todos que me acompanharam esse ano, mano. É, mano. E deixa o likezão, se inscreve no canal do Carlos pra ajudar ele. A gente vai comer um peru de Natal. E falando em peru, o que você mais gosta de comer no Natal, mano? Além do peru. Também não pensa besteira, cara. Não pensa. Além do peru, eu gosto de comer lasanha. Eu gosto de uva passa. Não, não gosto de uva passa, não. Muito ruim, muito... Porque a uva passa, mas não passa, entendeu? Tipo, sempre coma uva passa quando você for ver as suas notas da escola. Porque ela vai passar. Uva passa. A minha Arthur, isso aí é coisa de igreja, mano. Mó lenda. Será que isso aí funciona mesmo? Sei lá. Cara, eu nunca comi uva passa, quer dizer, eu já comi. Mas, eu tipo, eu não como nos anos frequentemente. Eu passo mesmo assim. Esse ano eu passei. Esse ano eu passei também. E aí, Arthur? Mano, sabe meu papairo normal? Eu tenho esse daqui, ó. Esse daqui. Eu tenho esse daqui, ó. O épico? Eu tenho esse. É o mais bonito. Qual o Sérgio? O normal ou o raro? O épico. O épico. O épico é o mais natalino, mano. O épico devia ser... Ele é mais colorido. Todos os monstros épicos devia dar pra fazer no baunete. Ah, tipo, usar igual os raros pra criar. E, como você sabe, os monstros também se fantasiaram de natal. E eu vou mostrar algumas fantasias pra você. Tem esse planta-pasta épico aqui que ele tá com, tipo, um presentinho, né? Um lacinho. O que você achou? Que bosta. Tinha um épico? Noel. Vamos lá. É, ele ficou parecendo um capeta que se pintou de roxo, mas... Tá de bom, ele é da hora. É, por causa dos chifres, mano. É, por causa dos chifres. Ele não pode jogar Free Fire quando você tiver uma namorada. Você tá ligado nisso, né? Ó, eu não tô te chamando de cor, eu e o Arthur, a gente joga Free Fire. Jogamos Free Fire. Mas a gente, como a gente não tem namorada, a gente não pode chamar a gente de cor. Mas quem fala assim, ó, quem joga Free Fire é cor. Logo, eu falo assim, pelo menos eu já tive namorada e você já teve? Tem um presente, mano. É muito da hora isso, que é transparente. Eu acho que até agora é o meu perfil desse dele. É o mais detalhado. Esse daqui também é da hora. Sabe o que? Ó, aqui o cornucelóepico. Ele é corno? Ó. Mandaram uma chave de Natal. Muito obrigado, cara, você é um milho. Tem uma picuinha aqui, é por causa que eu quero fazer o Papai Uli, mano. Qual que é a diferença de Chester pra Peru, mano? Eu sei lá, acho que deve ter cheiro. Nada a ver. Tem o quê? Eu acho que é... Uma gosma branca? Maionese? Mano, eu tô arrependi de mandar ele pro Coliseu, velho, porque é o espírito do Natal. Ele é as origens. Eu ganhei ele em 2015, mano. Eu perdi um Papai Uli de 2015. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, Arthur? Não. Vamos lá, tambor tronco e tumpis. Tumpisaros? Que tumpisaros, mano. Eu tô fazendo outro vídeo. Ganhei! Ganhei! Tchá, mula! Tchá, mano, tchá, mano, sotinha! Ah, mano, eu ganhei um Papai Uli raro, velho. Ah, quer saber? Quer saber? Eu tô cansado. Eu tô cansado, Arthur. Eu vou fazer a maior maluquice nesse Natal aqui. Vem, vem pra mim. Mano, eu gastei 200 diamantes, então eu vou comprar esse daqui e tudo bem, viu? Olha isso. Não consigo pegar ele. Deixa eu colocar ele mais pra frente. O que é esse pitivo que eu tô fazendo aqui? Então, é isso, galera. Feliz Natal para todos. Tenham muita saúde nesse Natal com a sua família, né? Arthur. É isso. Se inscreve no meu canal, nos meus dois canais, porque eu tenho dois. Falou, rapaz.